Eu falo isso, é para assustar mesmo, porque eu estou assustado. Dizem que o 666 é um chip, coisa assim. Eu não vou dizer o que é, mas é alguma coisa que consegue dominar a sua mente, a sua cabeça. Que afronte, quer dizer, o seu pensamento. É uma coisa que controla o seu pensamento. Se hoje qualquer coisinha do mundo, fala, e vocês como jovens, já vão. Amém, amém, se conformam. O celular é muito bom, o mundo virtual é bom, mas cuidado. Porque o domínio da mente das pessoas vai estar através dessa realidade virtual. Cuidado. Cada vez mais isso vai estar dominante. Você já não, como os irmãos perguntaram, a primeira coisa que eu levanto é o seu celular, não é a Bíblia. Você tem mil e um minutos para acessar seu WhatsApp, seu Facebook. Mas você não tem nenhum minuto para ler a Bíblia. Este século já afastou muitos de vocês da Bíblia. Já conseguiu o objetivo. O presente século quer afastar você da Bíblia e do Deus da Bíblia. A Bíblia é a nossa única referência. E Satanás quer tirar essa referência de nós. Satanás quer tirar sua referência da Bíblia. Está aí? Eu cometi fornicação. Você se arrependeu? Eu acho que sim, não sei. Quer dizer... Ou voltamos ao Deus da Bíblia, ou pereceremos no abismo da iniquidade. É isso que este presente século quer fazer. Tirar qualquer vínculo nosso com a autoridade de Deus. Ou a crença em Deus. Por isso se chama iniquidade. Iniquidade quer dizer sem lei. Não tem mais autoridade. E hoje existe um processo, um andamento que é assustador. Se chama secularização. Toda essa revolução sexual e ideologia de gêneros. É tudo fruto de décadas de secularização constante. E resultou no que deu hoje. O que tem hoje, os irmãos já falaram. Não havia assim, de repente. É fruto de algo que vem sucedendo já há décadas. A secularização é um processo sociológico pelo qual As sociedades, à medida em que se tornam mais modernas Também se tornam sem Deus. E na era pré-moderna Algumas décadas atrás Era quase impossível não crer No século XIX Começo do século XX O evangelho se espalhou por todo mundo As leis eram redigidas, baseadas na Bíblia A questão do pecado era bem evidente O homossexualismo era um tabu Não podia nem tocar no assunto Todos os países e suas leis eram de acordo com a Bíblia A legislação seguia a Bíblia Então era quase impossível não crer Por isso que o evangelho se espalhou forte Na China, na África Em tantos países E aqui também na América do Sul Na era moderna Já se tornou possível não crer E na era pós-moderna Que é hoje É quase impossível crer Quase ninguém mais crer Você sabia que na Europa Especialmente nos países do primeiríssimo mundo Que são os países escandinavos Uma geração inteira Está a ler o evangelho Eles nem sabem quem é Jesus Cristo Não tem mais igreja nesses países É totalmente secularizado Esse é o processo que está acontecendo E vai acontecer Em muitos países E a secularização Não trata De rejeitar a religião Eles não são contra a religião Eles querem várias religiões Todas no mesmo nível Para substituir O Deus da Bíblia Mas eles Rejeitam Crer em um Deus pessoal Eles não querem esse negócio Que eu tenho um Deus que me ama Um Deus que morreu por mim Um Deus que cuida de mim Irmãos queridos Você crê em um Deus que morreu por você? A Bíblia fala em Atos 20 Que Deus nos comprou com o seu próprio sangue Ele levou o seu filho Para morrer no meu lugar Eu quero ter um relacionamento pessoal com Deus Eu não estou nem aí para essas filosofias O meu Deus é pessoal Ele é meu Deus Ele é o teu Deus também? Então eles rejeitam Qualquer Deus pessoal E rejeitam um Deus Que tem autoridade E exerce autoridade Eles não querem nada de autoridade Então hoje O mundo de hoje É um mundo sem autoridade É isso aí que está acontecendo Vai acontecer mais e mais Em escala mundial As rebeliões no mundo Os tumultos As manifestações na rua Vai ser cada vez pior E a secularização É a porta Para a multiplicação da iniquidade E a secularização Substitui O que é divino Substitui o Deus vivo Da revelação divina Pelas leis Olha só irmãos Pelas leis humanas Leis boas Humanas Pelos direitos humanos Que é o que está mais em voga hoje Só se fala hoje dos direitos humanos Direitos humanos dos homossexuais Direitos humanos desse Daquele Das minorias E assim por diante Pela ciência Pela tecnologia Pelo conhecimento Etc, etc Essa é a influência Hoje o que está acontecendo É uma revolução de ideias Uma revolução moral Irmãos Isso aqui é que nem um furacão Não é mais um ventinho Que derruba uma árvore É um furacão Que depois que passa Um navio inteiro Que estava no porto Agora está no meio de um quarteirão São tsunamis A sociedade inteira Irmãos Está em um caos E é por isso Queridos irmãos Olhem só os frutos Os resultados Todos desse tipo de revolução Se fosse uma revolução boa O mundo estaria bem melhor hoje Não é verdade? Mas nos outros resultados Dessa revolução O mundo está cada vez pior Isso aqui está entrando forte Irmãos Nós precisamos levantar Uma parede Na igreja Um muro de proteção É uma revolução Que transforma Toda a estrutura moral Dos valores da vida Está havendo Uma redefinição De Dos conceitos De relacionamentos De vida Do amor Da liberdade Do que é o certo e o errado Não tem mais Nenhum certo e o errado Irmãos No jardim do Éden Tem a árvore da vida E a árvore do conhecimento Do bem e do mal Então os homens O que que faziam? Eles rejeitavam A árvore da vida E comiam da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Hoje Sabe o que está acontecendo? Estão rejeitando também A árvore do conhecimento Do bem e do mal Não querem mais nenhuma árvore Não tem mais o bem O mal O certo e o errado O mundo está Numa situação Realmente terrível O que que está havendo hoje? Na última linha fala É a torre de Babel Do século XX Não é mais uma torre de Babel Física É a torre de Babel Que está dentro da cabeça Das pessoas Uma confusão Uma confusão Uma confusão Uma confusão Uma confusão Obrigado.